Investimentos para perfil agressivo. Tem interesse em saber? Fique até o final, já curte para ajudar no engajamento e me segue para nós aprender cada vez mais. Então, as opções para esse perfil, que já é aquelas pessoas que estão com mais tranquilidade em relação ao risco, então ela pode estar investindo nas BDRs, nos mercados futuros, pode estar investindo também no mercado de câmbio, pode investir nas operações de curto prazo, aquelas operações chamadas como day trades, então essas operações mais arriscadas estão disponíveis e pode ser acessada por essas pessoas com esse perfil mais agressivo. Me conta aí se você é um desses aí.